Oi pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre os assuntos. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações, não se esqueçam de clicar no like e vamos lá! Hey Jamers! Este é um dos vídeos mais pedidos por vocês. Vou tentar explicar o melhor possível, afinal, o que será falado aqui? Praticamente todo jammer tem que saber, então, peço que prestem bastante atenção em tudo o que será dito. Betas. O que são? Os betas são itens que foram colocados no jogo, logo no início, no teste beta do Animal Jam. E hoje, só são conseguidos na aventura Deserto Ardente, ou por trocas. Os betas estão hoje, divididos em duas categorias. Que são os betas. E os betas reais. Mas o que eles valem? Pessoal, é muito difícil explicar exatamente o que valem os betas. Pois eles são referência. Mas a melhor explicação, porém muito difícil de ser aceita em uma troca, é que um betas vale 20 diferentes raros de segunda-feira. E um betas real vale 25 diferentes raros de segunda-feira. Mas como eu disse, eles são referência. Ou seja, eles são a principal moeda de troca no jogo. A que você usa para avaliar os itens. Antes de seguir com a explicação, vamos conhecê-los. Aqui estão os betas de membro. Ou simplesmente chamados betas. E estão todos aqui. Qualquer outro item de membro chamado de beta. Que não esteja aqui. É porque não é. É apenas um item que os jamers fazem confusão. Então gravem. Estes itens valem beta. Porém. É uma última atualização do site. E é de item words. Esta garra. Que é a rara de membro. Foi valorizada. E está avaliada em 3 betas agora. Peço que prestem bastante atenção. E guardem quais são estes itens. Para não haver confusão. Aqui estão os betas de não membro. Ou os chamados betas reais. E estão todos aqui. Qualquer outro item de não membro chamado de beta real. Que não esteja aqui. É porque não é. E assim como eu disse antes. É apenas um item que os jamers fazem confusão. Então gravem novamente. Estes itens valem beta real. Porém. É uma última atualização do site. E é de item words. A lagartixa verde. Foi valorizada. E está avaliada em 2 betas reais agora. E o sapo cani. Que havia sido valorizado mês passado. Para 4 betas reais. Está avaliado agora em 2 betas reais também. Peço que prestem bastante atenção. E guardem quais são estes itens. Para não haver confusão. Lembrando pessoal. Que os pisos e paredes betas. Foram reavaliados. Então. Para não haver confusão. Vou deixar para falar sobre eles. Em um vídeo futuro. Mas agora. Que vocês já conhecem visualmente todos os betas. Vamos continuar a explicação. Como eu disse a vocês no início do vídeo. Os betas são itens de referência no jogo. Vou pegar os itens mais procurados no jogo. Para explicar um pouco melhor. Um óculos de nerd. Vale 2 betas reais. Ou seja. 2 betas de não membro. Ou 2 betas de membro. E algo de pouco valor de interesse de quem está trocando. Um cobertor preto. Vale 3 betas de não membro. Ou 4 betas de membro. Já para itens mais valiosos. Como coleiras raras. Praticamente não faz diferença se o beta é de membro ou de não membro. A coleira curta menos valiosa. Que é a laranja. Vale 6 betas. E a mais valiosa. Que é a preta. Vale 10 betas. Já para itens ainda mais valiosos. Como coleiras longas. É difícil encontrar quem as troque apenas por betas. Mas é possível encontrar. E as trocas de betas por coleiras longas. Ou itens ainda mais valiosos. São muito lucrativas. Então compensa sim colecionar betas. Agora para itens de valor mais baixo. Vamos a alguns exemplos. Hoje 3 cobertores usados comuns. Valem um beta. 4 arco e flechas raro. Ou 4 chapéus de raposa. Valem um beta. O importante. É vocês irem se acostumando a trocar por eles. Para conhecerem o que eles realmente valem. Bem. Este foi o vídeo de hoje. Tchau. Beijinhos. Fui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Beijinhos. Beijinhos. Tchau. Tchau.